Fala aí galera, bem-vindo ao Skydive Taft, por favor, seu nome? Eduardo, William, Daniel, mas eu sou o Rafael, um prazer estar contigo Eduardo hoje, e aí que que vocês deu na cabeça pra vocês virem aqui hoje? Na verdade eu arrastei todo mundo, teu cara é Superman, eu tive que arrastar essa galera pra cá, e agora tá amanhã. Torça o braço, torça o braço! Mais ou menos. Beleza, beleza. Aí vocês confiam nesse cara? Olha, confia, você confia nele? É, eu tenho escolha, né? Vamos ver se... Mais ou menos. Então você já tá ligado, né? Se chegar no chão e der merda, a culpa é dele. Se for bom demais, a culpa é sua também. Cerveja, cerveja, é por conta. Demorou? Demorou, demorou. Então, você lembra do que a gente conversou? Tá. Cerveja bem a arte, seu corpo, espelha para a câmera, beleza? Vamos curtir essa viarada aí. Quer mandar alguma mensagem pra alguém que estiver assistindo isso aí? Tá tranquilo. Tipo, live life, we only live life once. É, long live life. Tá tranquilo, né? É. É isso aí. Um high five aí. Valeu, ó. Valeu. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Show de bola, excelente, vale a pena. Muito bom. Animal, animal, animal. Brasil, escala da Vitaft, conexão. Valeu, animal. Isso aí. É nóis. Te vejo no céu.